O Conselho Regional de Medicina do Piauí pediu hoje a interdição do centro cirúrgico, da urgência e da sala de recuperação pós-anestesia do Hospital Estadual de Erceu Arco Verde, que fica na cidade de Parnaíba. O motivo, de acordo com o CRM, é que existe risco de morte de pacientes. E agora, a gente vai conversar com o repórter Egídio Brito, que está ao vivo lá no CRM e tem mais informações para a gente. Boa noite, Egídio. Por que esses pacientes correm o risco de morrer no Hospital de Parnaíba? Boa noite a todos que acompanham o jornal Cidade Verde. Bom, de acordo com o CRM, responsável pela fiscalização, há a falta de equipamentos e de alguns materiais que são essenciais para a permanência desses pacientes. Mas os detalhes sobre a fiscalização e a possível interdição de três setores lá do Hospital de Parnaíba, nós vamos saber agora com o presidente do CRM Piauí, o doutor Emanuel Fontes, que já está aqui conosco. Muito boa noite. Boa noite. O hospital já foi notificado e eu gostaria de saber qual é a real situação desses três setores. O senhor me dizia antes aqui da nossa entrevista que há problemas na UTI, na sala de cirurgia e na urgência. O indicativo de interdição ética foi votado na segunda-feira em toda a plenária. Isso tem passado por todo o plenário, por todos os conselheiros para votar esse indicativo. E essa notificação foi levada hoje ao Hospital Seu Arco Verde. Bem, foi levada a interdição ao diretor clínico o indicativo de interdição ética. Não é que vai ser interditado, mas que é o indicativo. Se não for resolvido esses problemas, será interditado. Há um prazo para que o hospital venha a se adequar, de acordo com as regras do CRM? Sim, é colocado o prazo de 30 dias. Veja só, a intenção do conselho não é fechar a unidade de saúde, não é fechar o hospital. Pelo contrário, é fazer com que esse hospital funcione, dando uma segurança maior para o paciente, maior para a sociedade. Veja só, nós não podemos admitir que um centro cirúrgico que não tenha uma recuperação pós-anestésica seja adequado. Qual é a segurança que você tem um paciente ser operado em um centro cirúrgico que não tenha onde recuperar? Que não tenha onde observar o efeito do pós-operatório de uma anestesia? Como é que se pode esperar uma UTI que não faz um exame de gasometria para ver o nível de oxigenação de um paciente? O que é que se pode esperar de uma UTI que tem que esperar um exame para ser feito no outro dia? Isso não existe. Então, deixa de ter a qualidade de uma UTI. E isso corre risco para as pessoas. Há registros de casos mais graves onde pacientes precisaram de um atendimento mais específico e por falta desses equipamentos ou de material não conseguiram, doutor? Veja, claro que há. Todas as vezes que chega um paciente... Na nossa visita mesmo, tinha um paciente que o SAMU deixou, um traumatismo crânico cefálico grave, e não tinha uma gasometria para ser feita. Isso é, como você sabe os níveis das substâncias no sangue desse paciente, que chama gasometria? Então, não tinha um respirador adequado. Então, isso... A pessoa morreu não é porque tinha de morrer, porque faltou instrumentos adequados para evitar a morte. Só lembrando, Francisco, que o Conselho Regional de Medicina também fez fiscalização em alguns hospitais do sul do estado. Qual a real situação também lá no sul do estado, aqui do Piauí? O período que nós fizemos a notificação, nós fizemos algumas coisas que foram corrigidas, inclusive. Por exemplo, o Hospital de Alessio Martins, escrito o nome de hospital, não é hospital, é unidade mista, mas foi prontamente atendido. O material de ressurreição cardiopulmonar do Hospital de Canto Buriti também foi colocado. É lógico que a gente vai dizer que estão dentro da conformidade, não. Falta muita coisa, mas houve uma melhoria após a visita do Conselho. Não é só a visita do Conselho, mas o esclarecimento da sociedade que as coisas precisam melhorar para ser melhor tratadas as pessoas. Ok, eu quero agradecer a sua entrevista. Conversamos com o presidente do CRM Piauí, o doutor Emanuel Fontes. Francisco, é com você. Obrigado, Egide. Boa noite. Obrigado também ao doutor Emanuel. E olha, a produção do Jornal Cidade Verde procurou a assessoria de comunicação da Secretaria Estadual de Saúde para falar sobre esse problema, mas até o momento não foi repassado nenhum posicionamento em relação às denúncias sobre o Hospital de Parnaíba.